São 11 horas e 54 minutos em Manaus, você que nos acompanha na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. Vamos falar agora sobre um assunto muito sério que diz respeito ao surto de doença de chagas registrado principalmente em Carauari, na região do Juruá, e que preocupa as autoridades de saúde. Quem vai trazer detalhes sobre isso pra gente, e principalmente vai falar sobre o bom manuseio do açaí, é a repórter Marquinhos Pereira na tela do Agora. Olá, Amaral, muito bom dia. Pois é, olha só, hoje eu me dei bem, vim tomar açaí aqui no Açaí do Seu Cabral, na Glória, e vou levar pra você, pra Márcia, não se preocupe. Mas, Amaral, a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante. O Seu Cabral já trabalha há 28 anos com processamento de açaí, ele tem clientes fixos, né, Seu Cabral? E o senhor tem uma preocupação especial com o processamento do açaí, por quê? Exatamente. Por quê? O açaí, ele tem um segredo muito escondido que só quem tem experiência pode descobrir. Por exemplo, vem um bicho morto dentro da fruta do açaí, um piolho de cobra, um arrã pequeno, vem morto dentro da fruta do açaí. Se você não tiver o cuidado, como ele tá no meio da saca, você vai derramar aquele açaí e não vai ver, porque você vai evitar de molho, você vai pegar e jogar na máquina. Então, você tem que derramar ele, lavar e olhar com cuidado, com paciência. Depois de lavado, você bota de molho, aí depois dele tratado, você vai tirar, devagar e vendo se não ficou ainda alguma coisa. Quer dizer, você tendo um cuidado especial, se tiver uma formiga dentro do açaí, você vai ver, né? E esse cuidado tem lhe rendido muito lucro, né? Tem lhe rendido muito lucro, porque o freguês, ele vem de muito longe procurando isso. E eu não sou contra, eu sou a favor, porque quando eu vou num restaurante, a primeira coisa que eu vejo é a qualidade do restaurante, né? Pra poder saber se a comida é boa. Então, as pessoas não se preocupam muito com qualidade, eles se preocupam com o lucro. E é aí que eles perdem, porque o lucro só vem se tiver qualidade. Pois é, mas nem todo mundo tem a preocupação com a qualidade, Amaral. No interior do estado, em Carauari, as pessoas têm um costume cultural de cuidar do açaí ali mesmo, no quintal, e aí não percebe, acaba triturando tudo junto com o barbeiro, que é um besouro que transmite a doença de Chagas. É a segunda vez que o município vive um surto da doença. Este ano, 14 pessoas foram contaminadas, algumas já estão em tratamento aqui na capital. Equipes da Fundação de Medicina Tropical e da Fundação de Vigilância em Saúde estão no município, fazendo um trabalho educativo, Amaral, pra que na hora de processar o açaí, elas tenham um pouco mais de cuidado. Fizemos o processo de investigação epidemiológica, no qual se evidenciou essa relação estreita da infecção em função da tomada do vinho de açaí, principalmente um açaí procedente de uma área rural do município. Se fez a interceptação dessa produção de açaí, principalmente desse açaí rural, e hoje está se trabalhando mais no que de respeito à educação e saúde, à vigilância sanitária municipal. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, e as informações, trazendo aqui pra gente informações importantes, que dizem respeito ao manejo correto do açaí e, principalmente, ao processamento da fruta. Olha o que o Cabral falou, é a mais pura verdade. Quem é do interior do estado e que já subiu num açaizeiro pra tirar ali um cacho, sabe muito bem como é. No meio do cacho de açaí tem de tudo, meu amigo. Mas tem de tudo, inclusive, o barbeiro. E aí o problema está nesse manuseio. No momento em que pega esse cacho, vai tirar ali a polpa, vai tirar ali os carocinhos, vai tirar o açaí, pra poder processar depois e fazer o vinho de açaí, é que está o perigo. Se não tiver o cuidado de lavar direitinho, de acondicionar da maneira correta, de selecionar cada um dos grãos ali do açaí, pra poder depois fazer o procedimento mais adequado, que é a pasteurização, que é submeter o açaí a uma temperatura elevada e logo depois diminuir drasticamente essa temperatura com o gelo. O SEBRAE ensina muito bem a fazer isso. A quem trabalha com o processamento do açaí, vai correr o risco de não só contrair a doença de Chagas por meio da trituração do barbeiro, mas também de consumir aí uma rã triturada, porque tem rã no cacho de açaí, tem piolho de cobra, como disse ali o seu Cabral, e tem muitas outras coisas. Então é necessário que se tenha esse tipo de cuidado pra evitar que, lamentavelmente, ocorrências como essa lá de Coari, acabem se espalhando. E a Marquise Pereira, ela fez uma coisa interessante, viu? A Marquise Pereira fez aquilo que a Tatiana Sobreira não costuma fazer, que a Tatiana só promete. A Marquise Pereira prometeu e cumpriu. Meio dia em ponto, tá aqui o açaí do seu Cabral pra gente experimentar. E eu dei sorte, vou comer também, vou tomar um pouco do açaí, porque normalmente o pessoal sai pra externa, esse, Tatiana, come lá, e eu é que fico vendo aviões aqui. Ou o pessoal vai pro shopping, né? Se me viram, se me viram, não estavam, é porque também estavam lá. Gostou, Marcial Asma, da loucinha aqui que o diretor arrumou? Eu acredito nisso. Eu gosto de uns moranguinhos. Especialmente temperado aqui. Vai lá, se dormir. Que botou no treme, não. Tô só de olho. Marcial Asma, vai distribuindo aí na redação. Eu quero o teu, hein? Não, mas primeiro vamos servir. Quem vai querer açaí, 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 olha açaí. Olha açaí, 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 olha açaí. Não, não tem tapioca, a outra já tá querendo tapioca. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Olha, distribui equitativamente aí, viu? Pra poder dar pra todo mundo. Açaí, açaí, açaí. É, açaí, olha açaí aqui. Olha, a gente tá falando isso aqui e tá quebrando um verdadeiro mito, né? Se não tiver cuidado, realmente não vale a pena fazer o que a nossa equipe tá fazendo, que é tomar esse açaí. A gente sabe da procedência do açaí e principalmente do cuidado. Existe um medo que se espalha a cada vez que se noticia um surto de doença de chagas, até porque é uma doença muito séria, uma doença muito grave. E o que a gente tá fazendo é exatamente isso, é mostrar que quando o produto é bem manejado, é bem processado, não há riscos. E eu queria muito que essa cultura se espalhasse também pro interior do estado. A cultura de se tomar cuidado com o processamento do açaí, se tomar realmente muito cuidado, porque dessa maneira a gente vai evitar... É, eu quero todo mundo aqui com sorriso de açaí. Vem cá, Marcelo, mas vem cá. Todo mundo aqui com sorriso de açaí, vem cá, que eu também vou sorrir açaí aqui hoje. Cadê o diretor, Ivan Nascimento? Diretor, vem pra cá rapidinho. Diretor tá falando uma coisa importante, que diz respeito principalmente a você que vai comprar açaí. Veja de quem você tá comprando. Não adianta, ah, tá passando na frente da minha casa, você não sabe como é processado, você não sabe como é feito, você não sabe como é que é realizado aquilo ali. Tá, faz o seguinte, pega esse aqui que eu vou tomar na jarra. Vem cá, vem cá, Larissa. Tu não toma açaí? Vem cá, Eduardo Asfora toma açaí. Diretor, vem cá, diretor, por favor, vem logo aqui, vem logo aqui. Vai deixar a gente no vazio. Vem cá? Vem cá, Priscila. Priscila. Tá sem maquiagem. Carlinho, vem pra cá, mano velho. Não, Priscila, não vem mais não, fica aí mesmo, tá desmaquiada, fica aí. Vem cá, corre. Vem, 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 Carlinho. Eu posso tomar o meu. Vem cá, vem, toma aqui do meu copo, vem cá, toma do meu copo. Meu Deus, ele vai sujar todo. Mas não vou te dar. Look no dente de Marcelo Asmar. O negócio tá bom mesmo. Eu tomo na jarra, porque quem toma na jarra é mais feliz. Vai ter até voto. Diretor, não vou mais explicar nada, tô tomando açaí agora. Ele quer que eu explique, eu explico ou não? Toma açaí. Olha a cara do Lucas, tomando açaí aí. É bom dizer que esse açaí tá o bicho, a Maria. Dona Maria, muito obrigado por ter adoçado como deveria o açaí, tá uma delícia. Realmente faltou a tapioquinha, viu? Pessoal, muito obrigado. Tá bom o açaí, Carlinho? Beleza, tá ótimo o açaí. É muito bom, né? Tomar um açaí. Não tá conseguindo nem falar, né? Tá guardando isso aqui pra completar de farinha ali, que eu tô sabendo. Também o açaí é bom tomar com peixe salgado. É verdade, Felipe. Delícia. Olha, só dizer aqui mais uma coisa. Esse açaí aqui, ele é autorizado pela Anvisa, minha gente. Não é qualquer açaí que passa nessa mesa aqui, não. O Seu Cabral tem a licença da Anvisa, meu amigo. Alô, Seu Cabral, na glória. Jona Oeste da capital, Seu Cabral rima com Amaral. Obrigado, Seu Cabral. Obrigado, Carlinho. Vai lá, volta pro posto de trabalho. Não, não mexa. Não tô aqui. Esse aqui é meu. É importante. É importante que cumpra o açaí e verifique isso. Se é autorizado pela Anvisa, se tem a licença da Anvisa, né? Se tá todo organizado direitinho. O bom açaí deixa essa marca registrada. Não precisa botar essa lingona pra fora. Mostra só o dente. Eu quero o resto. Não, esse é meu, já falei. Vem, Carlinhos. Vem, Carlinhos. Vem comigo aqui. Meio dia, quatro minutos. Tá dada a dica do programa agora. Gostei de ver, viu? É sempre bom assim quando a gente consegue interagir. Me dá a imagem do açaí do Seu Cabral de novo aí. Deixa eu fazer a propaganda do Seu Cabral. Espero que ele continue sempre tendo esse cuidado. Aliás, esse cuidado é fundamental pra que essa bebida maravilhosa aqui da nossa região não se transforme em um risco para aqueles que a apreciam. Doze e quatro. Antes do intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre oito veículos que se envolveram em um acidente. Vamos falar logo desse assunto, diretor? Pode ser? Vamos trazer logo, antes da gente ir pro intervalo? Oito veículos se envolveram, aliás, ficaram destruídos, meu amigo, em um incêndio, em um caminhão cegonha no quilômetro 90 da rodovia BR-174, próximo ao município de Presidente Figueiredo. Olha só as imagens do prejuízo. Olha só, eram oito picapes de luxo, algumas Hilux, outras Mitsubishi, ou umas Toyotas e outras Mitsubishi. Olha só como ficou complicado, complicado, né? Complicadíssimo esse prejuízo aqui. Cada picape delas aqui é avaliada em pelo menos 150 mil reais, pra você ter ideia. Eram oito picapes como essa, mais de um milhão de reais em prejuízos, depois que o caminhão cegonha começou a pegar fogo. Essa carga saía de Manaus com destino a Boa Vista e ficou... Eu não sei se toda a carga foi comprometida, mas pelas primeiras imagens aqui, o que a gente observa é que o fogo começou na parte de baixo, não sei se foi controlado. Tudo indica que o prejuízo não tenha sido todo, né? A carga não tenha sido completamente perdida. Mas a gente observa... Aliás, o que é necessário aqui é verificar como começou esse incêndio. O motorista, uma das rodas travou e depois que uma dessas rodas acabou travando, ele não soube explicar o motivo, acabou que a chama começou por baixo ali da roda, ali naquele meio ali e acabou incendiando os veículos. Então, isso é que precisa ser avaliado, por que que essa cegonha aí, quais era o... Se tava com a manutenção em dia, por que que essa roda travou, por que que um desses pneus aí acabou travando e foi o que o motorista alegou pra ter começado todo esse incêndio, Amaral? Problema de freio. É uma questão séria. Você que anda no transporte coletivo já experimentou isso. A roda do ônibus começa ali a travar por causa do problema de freio e esquenta quando pensa que não tá saindo fumaça. Pode ter acontecido a mesma coisa aqui, só que o fogo pegou no pneu e acabou se espalhando e danificando parte dessa carga avaliada em mais de um milhão de reais que seguia de Manaus para Boa Vista, no estado de Roraima. São 12 horas e 7 minutos. Dois homens foram detidos nessa quarta-feira, suspeitos de exercerem ilegalmente a profissão de dentista. De acordo com a polícia, a dupla oferecia serviços odontológicos sem ter qualquer registro profissional. Nenhum tipo de registro profissional eles tinham para fazer essa, exercer essa atividade. Portanto, Marcia Lasma, é mais um caso de dentista clandestino que é flagrado pela polícia. E o que é importante para você que está em casa? Avaliar realmente se essa pessoa tem aquele certificado, né? Se tem certificado do CRO ali, se ele é realmente registrado. A clínica funcionava no Campos Salles, na zona oeste da capital. O local foi fechado e os dois homens foram conduzidos ao 20º Distrito Integrado de Polícia para esclarecimentos. Mas olha só as condições, volta um pouquinho, Cris, se der para voltar, olha só as condições de higiene. Olha só, isso aqui é o perigo, esse aqui é o perigo de se consultar com pessoas que se dizem profissionais e que na realidade não são profissionais coisíssima nenhuma. A doença que pode transmitir, a falta de segurança na saúde das pessoas. Olha o que causa aí, minha gente. Uma completa falta de higiene, a gente verifica, tem uma colher ali metida junto com os instrumentos que supostamente eles estavam usando ali para fazer próteses, restaurações. Não dá para saber se era dentista ou se era pintor, porque tem até pincel aqui. Não é, Amaral? Tem até um pincel ali de pintura ali, tecido, sei lá o que é aquilo ali. E eles estavam fazendo próteses, arrancando dentes, quer dizer, fazendo todo um procedimento exclusivo de odotólogo para poder trazer aí essa falta de segurança e principalmente o risco que pode ocasionar na pessoa. Porque um dente arrancado sem os cuidados técnicos que são aprendidos na faculdade de odotologia pode inclusive fraturar o maxilar, quer dizer, um prejuízo danado que esses dois irresponsáveis estavam trazendo para as pessoas lá do Campos Salles, na zona oeste da cidade. Mas aí os dois foram detidos, estão prestando aí esclarecimentos e vão responder por crime. Exercer aí a profissão, exercer ilegalmente a profissão, profissão que não estava aí registrada coisíssima nenhuma. Prestem atenção nisso, então é importante alguns cuidados. Chegou ao consultório do odontólogo, de repente assim, não é um odontólogo que de repente já foi indicação, nem nada, você está arriscando ali, vê se tem o certificado de odontologia, vê se tem registro no Conselho Regional de Odontologia. Não vai se arriscar não, porque um dente arrancado para uma pessoa que não sabe nada do assunto pode fraturar o maxilar. Exatamente. Mas sabe quem é o dentista, sabe o endereço? Vá lá no CRO, consulta, vê se realmente a pessoa está lá inscrita no Conselho para poder não chegar e dar com os burros, nada e acabar caindo na mão de charlatões e de pessoas que não sabem de nada. Estão só ali para enganar o povo. E se desconfiar, denuncia. Se tiver tudo certo, não tem problema. A denúncia vai lá, é apurada. Se tiver tudo certo, a clínica vai continuar funcionando normalmente. Mas se desconfiar que tem alguma coisa errada, denuncie. Nós vamos continuar falando de saúde, porque o primeiro transplante de coração a ser realizado aqui no Amazonas já tem data. Será em março e será feito pela equipe do Hospital Francisca Mendes, que é referência em transplantes aqui no estado do Amazonas. 12h10, reportagem na tela. Cerca de 100 pessoas hoje no Amazonas aguardam para fazer o transplante de coração. Destas, 10 esperam apenas a autorização do Ministério da Saúde para fazer a cirurgia. O governo do estado fez investimentos para que nós possamos ter o transplante cardíaco aqui. Talvez em fevereiro ou março a gente já possa ter o primeiro transplante junto com a equipe do Francisca Mendes, que está em cooperação com o Incor em São Paulo. O primeiro paciente que vai receber o transplante de coração é o Ronaldo. Ele tem 61 anos e passa pela doença há 14. Já teve 5 infartos. Desde 2012 ele aguarda o transplante. Já tentou conseguir em outro lugar, mas não teve sucesso. O jeito foi esperar. Já tentei fazer duas vezes em São Paulo. Em 2010 e 2011. Não consegui. A fila é muito grande. A gente voltei para Manaus de novo. Em 2012 me inscreveram aqui para fazer o transplante aqui no Francisca Mendes. Agora ele se prepara para receber um novo coração. Pô, feliz da vida. Só aquela de cima que está me segurando e os médicos aqui no Francisca Mendes. Aqui ele recebe o acompanhamento psicológico, essencial nesse tipo de tratamento. Muito depressivo, muito preocupado. A ansiedade era muito grande. Mas há algo nele que vai ser a razão do grande sucesso no transplante. É que ele assimilou muito bem tudo o que a gente passou na forma psicotérpica para ele. Agora mesmo acabou de me dizer que está ótimo esperando realmente o momento para receber um coração novo. Mas trazer a esperança de volta ao seu Ronaldo só foi possível porque houve uma doação. Assim como ele, muitas pessoas estão na fila. E o primeiro passo para ser um doador é avisar a família. A gente observa que as famílias que doaram, elas conseguem se recuperar do luto com mais força. Porque elas se sentem mais amparadas pelo fato dessas outras pessoas terem sido beneficiadas. O investimento para a realização das cirurgias foi de um milhão de reais. Dinheiro usado na compra de equipamentos e na capacitação dos profissionais. A previsão é de que novos transplantes de coração sejam realizados ao longo do ano. Aqui no estado já são feitos transplantes de fígado, córnea e rim. Muito bem. Agora eu queria falar uma coisa. Tem casos realmente que são congênitos, são genéticos e nesse caso aí não há muito o que se fazer. Vai precisar de um transplante. Mas há outros em que a prevenção funciona. E como é que se previne essas doenças cardiovasculares? Principalmente por meio de uma alimentação e a prática de exercício físico. Alimentação que é abundante, é facilmente encontrada. Se alimentar de maneira saudável não é tão difícil quanto se imagina. E para falar sobre isso nós vamos falar com a Tatiana Sobreira que foi em uma das feiras aqui da capital amazonense acompanhar exatamente a venda desses produtos que são saudáveis e os impactos positivos que eles podem trazer para a nossa saúde. São 12h14 na tela do Agora. Tatiana Sobreira é com você. Olá Amaral, olá Márcia. E a você também telespectador do programa Agora, o programa da comunidade, a denúncia. Hoje não tem denúncia, mas sim um alerta. A gente bem sabe que aí no fim do ano aumenta a incidência de casos de gripes, resfriados e também viroses aqui no estado do Amazonas. E para você que tem aquele dinheirinho sobrando ou até que quer fazer uma economia e cuidar da saúde, hoje nós viemos aqui na feira da Manaus Moderna, para a gente conhecer de perto quais são as frutas, aquelas que vão dar um poder de imunidade ao seu corpo, para que você possa também trabalhar e se adaptar nessa época do ano. Além da economia, a nossa nutricionista do programa, que a gente já fala que já se tornou a nossa nutricionista, Monique, vai falar para a gente, Monique, aqui nesse local onde a gente está recebe um dos maiores locais, que recebe as frutas que vêm da região metropolitana, que abastece a capital. Aqui nesse lugar, eu posso encontrar frutas da região onde eu possa trabalhar essa minha imunidade? Certamente, aqui é um dos locais que tem uma grande fartura e variedade dessas frutas. São diversas as frutas que você pode estar levando esse seu sistema imunológico. E com certeza nas feiras da nossa cidade você encontra uma grande gama de frutas que você pode estar lhe ajudando. Por exemplo, nós estamos num lugar conhecido como Feira da Banana. Banana funciona ou não funciona? Funciona, não é só aqueles alimentos que tem vitamina C, né? Vamos lá ver. Aqui a banana, aqui tem a banana verde, daqui dessa banana. Na verde mesmo, eu posso utilizar a banana verde para algo? Sim, certamente. Você pode utilizar a banana verde para fazer diversas preparações, até mesmo tortas, doces. Você pode conseguir fazer também com a banana verde. Essa banana do jeito que está aqui, que é a banana prata conhecida. Exatamente, dessa forma mesmo. Você pode estar cozinhando essa banana, fazendo farinha dessa banana. Isso daí influencia em que no meu sistema imunológico? Todas as frutas, independente se ela tem ou não vitamina C, ela lhe ajuda o seu sistema imunológico. É um conjunto de vitaminas que ela tem que acaba levando o seu sistema imunológico. Laranjinha aqui do lado também? Exatamente. A laranja, como o limão, a cerola, o caju, o cubil, que é um fruto muito da nossa região, eles são as frutas muito ricas em vitamina C. Então, eles têm uma quantidade bem elevada dessa vitamina, que é a principal vitamina que ajuda o nosso sistema imunológico. Sistema imunológico, para que a gente deixe claro, né? Ele beneficia quando fala assim, ah, sistema imunológico, o que é o sistema imunológico e por que é importante a gente sempre estar cuidando dele no corpo. Sim. O sistema imunológico é aquele seu sistema do seu organismo que vai ajudar você a evitar qualquer resfriado, qualquer infecção que você venha a ter. Se o seu sistema imunológico estiver bem, vai combater imediatamente, sem mesmo você precisar de nenhum remédio. Por exemplo, aqui eu tenho a barraca, onde tem a banca, onde vende o mamão e o abacaxi. Desses produtos aqui, o que é que eu posso trazer de benefício para o meu corpo? Sim. O mamão, tanto o mamão quanto o abacaxi, eles são frutos que têm essa cor amarelada e é um fruto que tem a propriedade da vitamina C em si. Todos os frutos que têm essa cor amarelada e têm aquele sabor azedo, são frutos típicos que têm uma boa quantidade de vitamina C. Aqui, esse daqui, eu posso fazer o quê? Por exemplo, com a casca do abacaxi, como eu posso trabalhar no meu corpo e o benefício que eu tenho isso para o meu corpo? Não só a polpa dessa fruta você pode utilizar, mas também a casca. Você pode estar utilizando para fazer o suco, o próprio suco, para estar utilizando para fazer bolo, tortas, doces. A polpa, principalmente, é onde tem bastante vitamina C. Isso não exclui você utilizar também a casca desse fruto. A pele agradece? E muito, riquíssima em vitamina C, fibras, vai lhe ajudar muito no seu organismo. Daqui a pouquinho, a gente retorna com vocês aqui da Feira da Banana, onde a gente está falando sobre o sistema imunológico e também quais as frutas que beneficiam não somente o seu corpo, mas também a sua vida. Respira melhor, né? Amaral e Márcia, retorno com vocês aí dos estúdios. Daqui a pouquinho, tem outras dicas também, diretamente daqui do centro da cidade. Obrigado, Tatiana. Sobreiras Informações, 12 e 18. Vem aí, Márcia Lasmar, trazendo uma dica especial. Você que se liga com a gente, se prepare, porque você sabe, recado bom é com ela. Marcinha. Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora, você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais. Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Muito bem, obrigado. Marcia Lasmar, intervalo rapidinho. A gente volta em instantes. Não saia daí. Música Música Música